Olá, mulheres lindas e maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô gravando aqui fora porque a Mayun está dormindo agora e eu não consegui gravar vídeo com ela acordada, né? Porque ela tá exigindo muito da minha atenção e eu agora, nessa altura da gestação, já estou bem cansada também. Então, eu preciso fazer as coisas aos poucos. Mas, né? Então, como ela está dormindo, vim aqui fora gravar rapidinho um vídeo pra vocês dando uma dica muito legal de um produtinho da Johnson's, pra quem não conhece, assim como eu não conhecia, né? Pra estar usando durante o banho com o filhinho de vocês, já desde o bebezinho. Eu adorei esse produto, foi a indicação da madrinha da Mayun e eu comprei recentemente. Já usei quatro vezes com ela e eu confesso que eu adorei, foi muito bom, tanto pra ela quanto pra mim também. E como aqui no canal a gente não fala só sobre gravidez, né? A gente compartilha experiências, dicas. Eu acredito que essa dica aqui é uma dica muito boa, que vale a pena compartilhar com vocês. E principalmente com as mamães de primeira viagem ou aquelas mamães que, assim como eu, também nunca tinha escutado falar sobre esse produto, né? Ele é um sabonetinho da Johnson's. Ele é um sabonetinho, na verdade, um pouquinho caro. Não é fácil de achar, eu comprei pela internet. Eu achei ele com preço melhor na Amazon, mas eu vi que tem também no Mercado Livre. Só que o preço é um pouquinho salgadinho, né? Mas assim, não é um sabonete pra gente usar diariamente. A gente pode usar só... Não que não pode, né? Pode, pode. A gente só usa se realmente for necessário. Por quê, gente? Esse vapor... Vou por pertinho. Ó. O vaporzinho que esse sabonetinho solta na água, a gente coloca ele... Eu já coloquei tanto na banheira quanto numa bacia grande no chuveiro. Pode pôr num balde com água e deixar. O vaporzinho que esse sabonete solta, ele é um cheiro muito gostoso, muito bom. Sabe? Um cheirinho meio que de eucalipto. E aí, esse cheirinho, ele desentope completamente o narizinho do bebê. Não só do bebê, porque o meu tava entupido também e me ajudou bastante. Ele desentope, o narizinho já começa a escorrer assim. A gente consegue limpar com muita facilidade. Ele praticamente substitui uma inalação, né? Vamos colocar assim. Quando não for um caso muito crítico, óbvio, né? Que a criança não estivesse em uma situação que realmente ela precise da inalação com o remédio. Isso daqui substitui super bem. E fora que aí é naquele momento do banho, um momento gostoso, prazeroso. Você pode passar a água dele no corpinho da criança, banhar a criança com isso. E pode ser usado desde o bebezinho. E é relaxante, sabe? É um momento relaxante, prazeroso. Eu realmente recomendo, se você puder investir um dinheiro aí nesse produto aqui. Vale a pena? Sim. Funciona? Sim. Bom, e era isso que eu queria contar pra vocês. Compartilhar um vídeo rapidinho, uma dica bem simples. Procurem na internet. Eu acho que na internet vocês encontram mesmo, mas em conta. Eu vi no Mercado Livre, eu comprei na Amazon, que eu consegui um preço melhor. Demorou em média uns 10 dias pra chegar. Mas chegou e foi muito bom. Eu aprovei, testei e aprovei. E com certeza é um item agora que eu vou procurar ter sempre em casa. Se possível, tá bom? Fica a dica pra vocês, mamães. Mulherada linda, um super beijo pra vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhem aí com as amigas, tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.